Ai, ai, show de ferro, a valência, a valência, a valência, assim você me mata Ai, show de ferro, pai, ai, show de ferro A valência, 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 a valência Gosta, gosta, assim você me mata Pai, eu te pego, pai, pai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Pai, eu te pego, pai, pai, eu te pego Eu te pego, eu te pego